Ei Netinho, Netinho? Vem aqui Netinho Ó Fala Eric, estou aqui em Recife perto da tua cidade de lagoa de carro disse que tem um cara que é bom aí, o tal do galo cego Galo cego é a mãe dele Galo joga sinuca, imagina sendo cego como é que joga sinuca sendo cego O que é esse cono? Beleza Eric, estou chegando aí na tua cidade daqui a pouco estou chegando, acorda esse tal de galo disse que ele é bom, ele vai rodar com ninguém ele vai rodar com o Junior Snoke aqui, beleza? E aquele cara que joga sinuca, né? Um baianim Um baianim de maiara Ele manda ele vir tacada minha, duas bolas em cada caçapa rapaz Junior Snoke, que joga um baianim, po, sabe? E é? Ei, é profissional na sinuca, viu? Ele pode ser o cão, rapaz eu dou na cara dele e acaba cedo é igual a última tacada que eu dei eu faço três anos que eu joguei, a última tacada que eu dei eu dei uma soca, eu tenho três bolas é mim, né? é mim, né? toda uma turra, rapaz o Junior Snoke mandou o convite, quer ouvir, ó, vamos ver Fala Eric, estou aqui em Recife pertinho da tua cidade lá, boa de cá disse que é um cara que é bom aí, o tal do galo cego galo cego é a tua mãe o Junior Snoke respeita ele, querendo a sinuca ele pode ser o cão nascido eu vou me deixar para não perder a raiva vou botar um conchê que eu não quero ter raiva o senhor jogando sinuca uma hora dessa o que foi que aconteceu? é aí, porque ele joga sinuca no mundo inteiro aí joga só com os top aí das galáxias aí vem todos a vir aqui, o galo nem mirar o milu, atacado de três bolas de uma vez você mentiu mas eu apotei para o imbecil que eu rei para cá salve galera massa aí do canal do galo cego olha olha ele não escutou não mas pode falar de novo que ele não escutou não salve galera massa aí do canal né eu não sei como é que é o nome dele só vejo falar galo cego só galo só galo galo cego geralmente no Junior onde é a mãe beleza galera do canal do galo segundo ele ele é o melhor aqui do lagoa de carro né do lagoa de carro, ele assinou que ele é fera também vai enfrentar o galo aqui que o galo é o melhor né o galo é quem o pessoal aposta é no galo quero ver se o galo vê mesmo ou se é cego se ele não meter as bolas é cego se é teu taco é ele vai tomar na minha velho olha olha o galo com cautivação galera que é o seguinte ele está ali eu estou combinando aqui com o cara eu vou tentar enrolar ele aqui quando eu me tacar em uma bola eu vou tentar puxar outra bola com a mão para botar na caçapa sem ele ver ele vai ficar puto aqui vou chamar ele de galo pirata que é um galo de hoje galera ele não sabe o que espera aquele galo cego o galo pirata hein só Deus sabe da vergonha que ele vai passar aqui como é? só Deus sabe da vergonha que ele vai passar aqui vai jogar sininho como uma luta na vida poxa pega o que é isso ai? é antena? é antena para tomar alguma coisa aqui é um taco de taco famoso matador de galo esse taco não mas vai jogar com esse aqui ai tem que jogar com esse é é para mim roubar meu esse taco tem imã eu conheço esse povo que joga no mundo todinho esse taco tem imã pode jogar com esse daqui esse daqui pode guardar assim pode guardar tem que jogar tem que fazer né galera carlinho da senhora essa minha fera ai é uma potência escolha ai escolha qual você quer apanhar deixa eu apanhar com esse aqui mesmo vou jogar vai galera aqui precisa jogar com o bananinho de Mauá fora do Brasil campeão brasileiro vai tomando na minha mão olha aqui onde vem olha aqui onde vem vai a quem? olha aqui onde vem a senhora aqui olha aqui onde vem olha aqui onde vem a senhora aqui olha aqui onde vem tem quase um milhão de inscritos agora quase um milhão de bolas ele não botou ainda não agora que eu vou dar pra fechar oi 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 me ajuda e agora oi 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 não consegue né Tu é cego Tira essa daí Tira essa daí Só tem um tu, a vontade de bola que ele tem Meu pai do céu Ah, tu é ímpar, né? E agora nós vamos começar Eu não pego essa nem camulenta do cachorro doido Eu tô com tua bola, ele tá com cem Meu Deus do céu O bicho é bom Joga com o baianinho, nem atua não O cabo é bom, vai Ele tava brincando contigo Ele é profissional Não, é porque ele é bom, ele bota duas de uma vez Vamos Eu disse que é tu que não é sem as casas do Maribond Ele é profissional, pô Tagar aquele baianinho, né? Joga com ele Já vim na televisão, já É bom Não sei quanto milhão de acesso, pô Na internet Perdeu isso ou não? Tacada da misericórdia Vai levar daqui a pouco Beleza, galera Não tá nem o canto do veneno ele ganha essa não Tá não Mas eu sei que a onze tá colada, Eric Ele é um satanã, não é pra botar uma bola dessa não A onze colada é As minhas duas tá na boca Pá, cai Ele é ímpeto e é pá, né? Poxa, eu quero ver aqui agora O cara é profissional, né? Ele joga com baianinho e tudo Vai tomar Ele é bom do Brasil Ele pode ser do satanás Ele é matrão, rapaz Os caras estão atacando na de p*** Pra casa é dez anos, rapaz Dez anos de cabelo, rapaz É amarelo É safado Será que foi por isso que ele ganhou outras fichas? Eu ganhei outras duas fichas Por causa disso Velho filho de rapaz Junis, noque, Junis, noque Rapaz, Junis, entende? É, a gente não precisa um milhão no Instagram Tua mãe Um milhão no Instagram Eu só vou decidir Eu vou levar uma tacada Um milhão no Instagram Eu vou levar uma tacada Eu vou levar um milhão no Instagram Depois de me levar um interesse E até que eu vamos levar